O que eles mandaram, né? Vamos ver os três escadas da rosa que a gente não viu? Rapaziada, deixa o likezão Pô, o clima aqui tá gostosinho, dando uma chuva escadinha Quem não deixa o like, deixa o like aí família Compartilha, segue a página Scramação notify Faz a boa pros amigos E é isso, vamos ver como foi os três escadas da rosa Da hora é que o Leleu tá em toda a munition perdendo, né mano? Isso que é o mais incrível Meu Deus, Leleu Acho que era o Gabigol, né? Deve ter ficado puto Levei os três porra Boa amor Levei os três porra Boa, caralho, é isso? Vai se fuder, mana Eita Mana Ai, chefinho Pelo amor de Deus, né? Bonitinho Pegar trolando, vem cá Nossa, macetou a da rosa Tua tropa Macetou muito Macetou muito Isso aqui é já Não tenta contra a turquinha Contra a turquinha Mas é uma família Tua tropa Tua tropa Tua tropa Tua tropa Tua tropa Tua tropa